Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Ansan Pela grandeza das ondas do mar E abençoa o imã, mamãe Emanjá A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu que, o que, arô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxum, aiêê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada, Diogo, omogu, iêê Não há doença que venha me vencer Sou protegida, Diobalu, aiê Eu sou de a paz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado Nanamburuquê E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Açã Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe Emanjá A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu Teorquearô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras, Oxum, iê, iê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada, Amãe Emanjá